... que dá assessoria de investimento e tal, mas é só um monte de coisa óbvia que estão falando lá, a maioria tá falando um monte de obviedade, que antes de ver o canal eu já sabia, ó, invista em coisas que vai te dar lucro, ó, nossa, obrigado. Mas sabe por que que isso aconteceu até agora? Porque eu vou fazer um exemplo muito rápido com você, tá? Levanta a mão direita e faz o que eu te disser, tá bom? Levanta o seu dedo indicador, legal, ó o dedo que você levantou, você levantou o dedão, e não o indicador, que foi o que eu disse. Você me pegou, né, cara? É que ele é burro. Você acha que vai chegar onde me enganando desse jeito, cara? Você acha que é o quê? Vai chegar aqui, levanta o dedo, ele tá me enganando. E aí? Olha só, os canais, tem muitos canais bons, mas a maioria das pessoas que ensinam hoje, elas só falam, e aí eu entendi que não era só falando que você ia ensinar alguém, você precisaria fazer. Exatamente. E eu tomei uma decisão, eu comecei a investir meu dinheiro publicamente. Então as pessoas... Como é isso, investir publicamente? Eu tenho um patrimônio, e parte desse patrimônio eu invisto publicamente. Então eu invisto e gravo a minha tela, eu investindo, eu comprando e eu vendendo. Então hoje eu tenho um dinheiro bom até publicamente, e as pessoas olham todos os meses as minhas decisões. Isso é o que eu chamo da pele em risco, é você ter o skin in the game. Então assim, se eu falo pra você fazer alguma coisa, eu tô fazendo com o meu dinheiro. Então se alguém vai perder, eu vou perder junto. E ganhar também. E eu acho que assim você ensina alguém, né? Isso é bom, isso é legal. E muita gente aprendeu a investir em ações, a investimento. Com certeza. Assim, historicamente no mundo, em todas as crises, os movimentos são sempre iguais, né? As pessoas, quando a bolsa tá bombando, as pessoas querem entrar na bolsa, e quando ela tá caindo, as pessoas querem sair porque ficam com medo. E essa é a primeira crise na história que aconteceu o oposto. Em que as pessoas estão comprando cada vez mais com a bolsa caindo. Hoje a gente tem mais ou menos 2 milhões e 500 mil pessoas na bolsa. No final do ano passado, a gente tinha 1 milhão e 600, 1 milhão e 700, alguma coisa assim. E um ano antes a gente tinha umas 800 mil pessoas. Subiu. E subiu muito. A taxa de luz caiu e tem mais gente falando disso na internet. Então eu acho que sim, acho que a gente acabou contribuindo com uma parte desse movimento. Muito bem, qual que é o... A taxa de luz caiu e tem mais gente falando disso.